Neste feriado prolongado da Proclamação da República, três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais no estado de Mato Grosso. Esses dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira. Houve 35% de aumento de fluxo durante este período em relação aos dias úteis nas estradas de Mato Grosso. De sábado a segunda-feira, 16 acidentes foram registrados. Apesar de ser um número alto para três dias, o índice apresentou uma redução de 50% se comparado com o ano passado. O número de mortos também apresentou redução de 25% em relação ao mesmo feriado em 2020. Foram 29 pessoas feridas entre motoristas e passageiros, um aumento de 31% em relação ao ano passado, quando foram 22 feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 100% dos acidentes foram provocados devido ao comportamento dos motoristas.